Vamos lá! Depois de ter lidado com os problemas de expulsões e tudo mais, agora quero emendar uma sequência positiva no Campeonato Catarinense pra subir. Tô falando do Joinville. O Joinville teve um começo conturbado no Campeonato Catarinense. Nas três primeiras rodadas, quatro expulsões. Na estreia contra o Marcílio Dias em casa, na Arena Joinville, o atacante Vitor Lec foi pro chuveiro mais cedo e Joinville acabou perdendo por 3 a 2. Na segunda rodada, confronto contra o Figueirense e o Coelho teve dois expulsos, Bruno Silva e Lucas Souza. Mas apesar do prejuízo, o Jack conseguiu segurar o empate 1x1 em Florianópolis. Aí na terceira rodada, quando parecia que os ânimos estavam controlados, mais um desfalque. Marcos Carioca foi expulso, mas apesar dessa expulsão, o Joinville venceu o Inter de Lages na Arena Joinville e assim conseguiu a primeira vitória na competição. A gente sofreu muito com expulsões, isso prejudicou bastante o trabalho. É, mas o tricolor parece ter aprendido a lição. Nos dois últimos jogos, ninguém saiu mais cedo pro vestiário. Mas por outro lado, a sequência de partidas fora de casa contra o Ercílio Luz e Brusque não foi como o técnico Fabinho Santos esperava. Dois empates, os dois em 1x1. Esse cenário, você empatar contra um Brusque, uma equipe forte, ela tem o seu valor. A gente valoriza o ponto sim, porém, a gente teve chance de vencer o jogo. A gente poderia ter aumentado o placar, a gente teve chance pra isso. Infelizmente isso não aconteceu, talvez por isso a frustração. Porque a gente teve chance de sair com três pontos aqui com todo o respeito aqui pra adversária. Tá conseguindo criar chances, como vocês viram, a gente tá conseguindo fazer gol. A esperança de gols do Joinville passa por esse atacante aqui, Guilherme Cachoeira, que está no clube desde a temporada passada. Esse ano ele já tem um gol e uma assistência. Bom, fico muito feliz pelos jogos que venho fazendo. Me preparei muito pra este campeonato e do meu ponto de vista individual, venho melhorando a cada jogo, adquirindo experiência junto com os jogadores mais velhos da equipe. A meta é conseguir emplacar uma sequência positiva no Joinville. O tricolor aparece na oitava posição com seis pontos somados. O time defensivamente anda muito consistente, sofrendo poucos gols. E a gente tendo essa eficiência, essa porcentagem cada vez mais alta de acerto no ataque, a gente vai conseguir fazer mais gols e consequentemente sair com as vitórias nos jogos. E depois dos dois confrontos fora de casa, agora o Jack volta a jogar do lado do seu torcedor. E o adversário da vez é o Havaí na próxima quarta-feira. Jogar em casa é sempre muito bom, ter o apoio da nossa torcida nos 90 minutos. E a minha expectativa para esse duelo é a melhor possível. Clássico é clássico, não se joga, se ganha. E é muito importante pra gente esses três pontos dentro de casa, independente do adversário que for. Mas por ser um clássico, tem uma importância ainda maior.